E, portanto, Ramon Dias e Emiliano, pai e filho, técnico e assistente técnico. Antes, se você não acompanhou, Fabinho, que é executivo de futebol do Corinthians, garantiu a permanência da dupla no comando do Corinthians em 2025. Então, essa é a notícia. Ramon e Emiliano ficam no Corinthians na próxima temporada. Uma boa notícia para o torcedor que está vendo as coisas caminharem. Total sentido. Foi um começo um pouco mais difícil. Teve momentos de oscilação. Exato. O torcedor, às vezes, não conseguia entender muito bem as escalações. Mas teve uma construção de time com os jogos em andamento. E teve também uma necessidade, em dado momento, de ter uma urgência no brasileiro com duas Copas que começaram a ter apelo. E a administração disso tudo não era simples. A gente teve uma certa dificuldade. Aliás, o Losango, que termina dando ótima produção ofensiva ao Corinthians, surge na Copa contra o Fortaleza. Essa ideia de jogo, esse desenho de time. O fato é que o Corinthians chegar ao final, no que diz respeito ao trabalho, elenco mais comissão técnica, dando sinais muito positivos. Então, não tem por que você interromper e começar de novo do zero em 2025. Acho que é por aí, né, Alex? Manter uma estrutura, uma base de um time que vem dando certo agora no final da temporada, com a mesma comissão técnica, que se você conseguir agregar alguns bons jogadores aí para o começo de 2025, se torna o Corinthians promissor. O que tem que ser também falado e valorizado é o trabalho do Fabinho Soldado, né? A primeira experiência dele, se for ver nesse protagonismo, desse tamanho, que ele chegou, acho que o primeiro trabalho dele, se eu não me engano, foi no Vila Nova. Foi lá atrás, que ele começou ali já em 14, alguma coisa assim. Depois terminou essa formação dele toda e vendo aqui no Flamengo, né? Ficou muitos anos ali, então pôde aprender bastante coisa do que veio. Só que a hora que você chega, você que é o cara do futebol, num ambiente que era difícil, né? Pelo lado financeiro, pelo lado político, ele acabou realmente trazendo, mudando algumas coisas, algumas pessoas, trazendo gente. E que acabou realmente, não tem como dizer, sendo muito feliz nas contratações. E a comissão técnica com os jogadores acabou dando essa liga. Porque você vê hoje os jogadores, todo mundo jogando praticamente o seu melhor futebol. E não é fácil isso acontecer numa montagem de um elenco que praticamente veio ao longo do ano, mas principalmente do meio do ano pra cá, né, cara? Então isso tudo tem mérito, obviamente, é de todo mundo. É um ambiente que era muito hostil, muito ruim pela tabela, que o Fabinho Soldado acabou dando essa cara, deu essa tranquilidade e conseguiu encontrar parceiro como, né, o patrocinador, pra poder também ajudar numa contratação ou outra, mesmo que seja de momento, pra começar também a pensar no que o Corinthians precisa se acertar. Isso falando de Fred Luz, isso falando de tudo, né? Porque é um processo que não é da noite pro dia, 2.400 agora devendo. Ainda mais com essa pressão toda política, que realmente o trabalho é muito bem feito e é de uma maneira muito natural. Acho que há seis, sete rodadas atrás, naturalmente tinha muita dúvida se o Ramon seguiria ou não. Hoje não tem como, o futebol que tá jogando aí, e não tem como ninguém afirmar nada pro ano que vem. Porém, uma base importante vindo. Sem dúvida. Só que ainda tem jogadores e tem processo aí no futebol, porque os outros também se fortalecem, né? Mas, lógico, o ano que o Corinthians tá terminando é espetacular. Ô, Moçor, eu sei que você preparou alguma coisa aí pra gente, né? Um detalhe do jogo, só rápido. Mas queria que você falasse também, porque acho que vale ressaltar, dois jogadores que têm jogado fino da bola e são meio que motores desse time, porque Carrilho e Bidon têm jogado muito. O Bidon tem impressionado, assim, pela qualidade técnica, primeiro, o refino, né? Eu queria saber, teve um momento da temporada em que ele não tava jogando. Com o próprio Ramon, inclusive. É, com o Ramon. E a gente não entendia, a gente chegou a comentar aqui no programa. Exato, isso foi misterioso pra mim. Exato, ele some do cenário e agora reaparece jogando muita bola. E com muita versatilidade, o meio é muito versátil, né? Capaz de, além da capacidade sem bola, de ajudar muito, de dar vigor ao meio, mas uma capacidade, por vezes, de estar por trás da linha da bola, ou de se apresentar mais à frente pro garro virar a armar por trás. É uma ocupação. E a leitura do espaço, é de um espaço pra ocupar. Uma criatinha de muita qualidade. Qualidade técnica, muito. E o Carrilho com a categoria, experiência, né? É uma outra etapa da carreira, um jogador muito mais vivido, que o Corinthians encontrou em fim de contrato. Pra fazer esse tripé, né? Esses dois caras são importantíssimos, pra dar base pros outros três da frente. E o Carrilho com a carga da carreira dele, de ter passado por diferentes setores do campo, né? Começou com um ponta. Ponta pelo lado, um meio mais ofensivo, depois um meio um pouquinho mais na base da jogada. O Carrilho parece que ele termina no jogo, cara. Parece que ele não cansa, né? Não sua. Ele tá sempre naquele ritmo dele. Mas ao mesmo tempo, sempre sendo substituído, né? Mas acho que até por cuidado, assim, naturalmente, como o Corinthians tem. Mas ele não tem conseguido jogar 90, né? Ele não tem terminado. Às vezes não dá pra gente falar que ele não tem conseguido. Às vezes acaba sendo uma escolha do... Pode ser também, pode ser também. Mas é o que chama a atenção. O que você preparou aí, professor? Só um detalhe do que a gente estava conversando com o Lozete sobre o Bahia tentando se adaptar à forma de jogar do Corinthians e deixando algumas questões. Aqui é o lance do primeiro gol. Do gol que abre o placar. É lógico que ele tem um erro individual, né? A gente vai falar um pouco de parte tática, mas é evidente que tem um erro claro individual. Aqui, ó. Esse movimento aqui que causava confusão. Vem o Depay. O Memphis recebeu essa bola atrás. Pra não se ver em inferioridade no meio, aqui é o Acevedo, que começou como um terceiro zagueiro, que era um terceiro zagueiro entre Canu e Gabriel Xavier, vir fazendo a perseguição, senão o Bahia ia ficar em inferioridade. Só um detalhe de como joga o Corinthians, né? Aqui você tem o Carrilho na base, junto com o Ranieri. Aqui você tem o Bidon e o Garro fazendo movimento ao contrário, pra ocupar um espaço mais à frente. O Bidon e o próprio Carrilho, eles fazem uma parceria com os laterais de ocupação desse quadrante ali. Vamos dizer que é interessante. Aí, o que que acontece? Vem o Gabriel Xavier pra fazer essa perseguição ao Memphis. Aí, é evidente que aqui vai acontecer um erro individual, né? Mas, vai ficar o espaço aqui entre Canu e Juba, a gente vai ver isso mais adiante. O Juba vai fazer o passe errado, o Carrilho vai antecipar, e aí é justamente aqui, no espaço, que vai se gerar entre Canu e Juba. E é um erro de leitura e de atitude, porque o Juba, ele para de chamar... Aí, isso que eu ia chamar... Exatamente, Alex. Exatamente. Ele vai ter uma demora a reagir, ó. Quando ele vê, já é tarde. É, o Memphis acreditou na jogada... Exatamente, o espaço que o Memphis vai atacar. E depois, aquilo que eu falo também, que tive sorte, cara, porque ele bate na bola. Ele não bateu bem, né? Não pegou bem na bola, a bola desvia. Mas a bola acaba entrando, então, tudo num momento bom, do jeito que tá o Corinthians, naturalmente, não faz mal pra ninguém. E vendo do alto, a gente vê uma outra coisa que tá funcionando muito bem no Corinthians, né? Um dos atacantes de costas fazendo a jogada de apoio, e o outro fazendo ataque à profundidade. E o Roberto e Memphis funcionando muito bem nesse movimento, ó. A jogada do Roberto não é tão simples assim de fazer. Não. A bola vem difícil. A bola vem pra ele controlar e fazer o passe. Só no momento bom, né? No momento ruim, ele teria essa dificuldade. E isso, se for ver, eu lembro quando o Ilha passou no Corinthians, você vê esse pessoal da Europa que veio, que jogou. A bola, a primeira que tem é pra frente, cara. O time que não faz isso, você não pega o adversário mal posicionado. E o Corinthians, você falou super bem, ele tá fazendo isso bem com acertos técnicos. Com acertos técnicos. A leitura lúcida. Confiança. Isso, confiança. Todo mundo deles tem dado passe, tem feito gol, né? Nesse sentido, tem muita gente pra ajudar. É um quinteto, a gente fala do trino, mas é um quinteto de frente. E os laterais têm ajudado bastante, porque até o Bidu, ele... O Ramon recuperou demais ele, né? O Bidu, tá jogando muito bem o Bidu nas últimas partidas. O conjunto melhora, né? O conjunto... O corredor é quase todo dele, né? Isso. E o conjunto é capaz de melhorar individualmente todo mundo, né? Quando você tem um conjunto mais arrumado, todo mundo começa a se destacar mais. Mateuzinho tem jogado bem também. Mas parece uma entidade que isso ajuda muito também. Esse casamento de características humanas, vamos dizer assim. Porque o ser humano, que ele é muito vaidoso, ele não vai conseguir deixar de ser, né? Então, até nisso, eles acabaram ajudando. E o efeito acaba vindo no campo. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui Rogério Senne também, o técnico do Bahia, para falar sobre essa derrota lá na Neoquímica Arena.